Desde criança eu sempre amei Digimon, então por isso que hoje eu descobri e vou mostrar pra vocês um novo mod Completamente incrível e cheio de Digievoluções O nome do mod em questão se chama T-Digimod, ele tá disponível pra versão 1.20.1 apenas no Forge Kit inicial Bom, quando você cria seu mundo aqui no mod, você começa com o kitzinho inicial Que vem o seu primeiro Digimon, que é completamente aleatório No meu caso veio o Purimonzinho, olha que bonito, ele vira um Tsunomon E esse Digimon aqui ele tem alguns comandos, como por exemplo Shift-Click, ele senta e Shift-Click de novo, ele te segue pra qualquer lugar que você for Tá vendo? Muito bonitinho também E o modelo, cara, é uma coisa que me conquistou muito, porque eles tão muito fofinhos Ele ficou até meio amassado aqui, tadinho Mas ó, além disso a gente tem aqui o Digivice, que serve pra gente poder ver os status Nosso Digimon, tá vendo ali ó, ataque, defesa, super ataque, super defesa, wins Que quer mistakes, no caso seriam derrotas, e wins seriam o tanto de pokémons que ele já derrotou E ali do lado esquerdo tem a data, mano Isso porque pra quem não sabe, no mundo Digimon, a evolução do seu Digimon, ele pode mudar completamente de acordo com a data Ou seja, o Botamon pode virar tanto um Agumon dependendo da data, ou virar um Black Agumon dependendo de outra data Além disso a gente também tem aqui a Training Bag, que clicando nela, ela abre aqui e dá várias coisas pra gente E como diz o próprio nome, serve pra gente poder treinar o nosso Digimon Mais específico treinar os status que tão ali do lado Como por exemplo, quero treinar o ataque Então eu venho aqui, coloco a Punch no chão, deixo ele livre, dou um soco aqui E se liga, ele vai automaticamente começar a bater aqui no negócio de Punch E se eu colocar o Digivice em cima dele, olha ali o ataque, agora já subiu pra 3 E apertando Shift e clicando de novo, o item volta pra mim Além da Punch, também tem aqui a Learning Table, o Escudo, Target e Health Upgrade Pra finalizar o kit inicial, a gente tem aqui a Carne, mano Que basicamente vai regenerar a vida do nosso Digimon Tá aqui ó, 5 de vida ali em cima Caso ele perca a vida, eu posso usar o Digimit pra poder regenerar a vida dele Digievoluções É, eu tenho certeza que muita gente tá muito curiosa pra essa parte Mas ó, se liga Pra eu poder fazer as Digievoluções, eu tenho essa aba aqui do mod, mano Que tem vários tipos de data diferentes que são as responsáveis por dar evolução A gente tem aqui a versão normal e a versão Package Que é basicamente uma versão um pouco mais forte Vamos pegar aqui, por exemplo, a data do dragão e dar pro nosso Tsunomon Ó, ele tá subindo aqui de nível No nível 6 ele vai ter a primeira evolução Olha que da hora, hein, mano Se liga na animação Arrisco dizer que é uma animação mais bonita até que dos mods Pixelmon, viu, véi? E tá completa, mano Olha só que bonitinho o nosso Bermon Agora dando mais um pouco de data Até o nível 16, se eu não me engano Exato, ele adquire a sua próxima e evolução final no caso E tcharam, virou um Grizzlymon Eu sei, eu sei, Digimons podem evoluir mais vezes do que isso daqui Só que o mod ainda tá em beta Ou seja, ainda não tem tudo que tem no mundo de Digimon Inclusive, vocês viram que eu dei data de dragão pra ele E mesmo assim a evolução não mudou Isso porque essa parte também tá em beta E ainda não foi completamente feita Mas vamos mostrar aqui algumas evoluções diferentes Porque a gente tem aqui todos esses Digimons que podem virar coisas diferentes Como, por exemplo, esses dois Batamons Um vai fazer o Agumon, que é o meu Digimon favorito E o outro vai fazer o Black Agumon Então se liga Vou colocar aqui pra evoluir os dois A gente tem aqui Black Agumon E o Agumon normal Mano, olha que bonitinho que eles ficaram Agora, se eu não me engano A data do Greymon, eu acho que era de dragão Mas eu não lembro também se é besta Na minha cabeça é dragão Então eu vou vir aqui Dá muita data de dragão pro Agumon Vamos ver se ele vira o Greymon Ou se ainda não tá funcionando 100% Ele vai virar um bicho diferente Ok, ele virou um Tiranomon Não deu muito certo Não era exatamente a data que eu queria E agora, esse Black Agumon aqui Eu vou tentar fazer a versão dele Que é o Black Greymon, mano Será que eu coloco o Black de Tron? Tá, mano, isso daqui deu uma trevosada nele Uh, pode ser também data Nightmare Tá, eu vou tentar usar essa Nightmare data aqui Pra ver se ele vira um Black Greymon Tá, ele não virou Ele virou, na verdade, um Dark Lizardmon Tá Interessante Vale dizer também que usando aqui o meu device Eu posso ver aqui todas as datas que eu dei pra eles Então, ou seja O Tiranomon tem ali 171 de data dragão E o Dark Lizardmon tem ali 153 de data Nightmare E 18 de data dragão E antes que você pergunte Evoluindo eles daqui até o máximo, ó Eles não recebem uma nova forma Ó, coloquei aqui o Tiranomon no nível 30 Que é o nível máximo atual E ó, não acontece nada E nem mesmo usando aqui outros Digivices Que também tem aqui Vital Bracelete V-Patch, Digivice Burst, Digivice C, mano Nenhum deles pode colocar uma nova forma Nosso Digimon, infelizmente Eles ainda não adicionaram nada respectivo a isso E nenhum deles também tem uma função diferente, tá? Como dá pra ver que todos fazem a mesma coisa Eles só servem pra gente poder ver a data de Digimon Mas fica tranquilo que mais pra frente Eu tenho certeza que eles vão mudar essa parte Ainda que na aba de Digivoluções A gente tem essas coisinhas aqui Que basicamente vão servir pra gente dar alguns status Pros nossos Digimons Como por exemplo esse Dragon Bone aqui Que aumenta o ataque Ou seja, vem aqui Começa a dar bastante pro Tiranomon Se for checar ele agora É... Era pra treinar? Ok! Era pra treinar ali do lado, mano Mas eu acho que não tá funcionando Tão bem assim no momento Mas vocês entenderam Digimons Agora vamos pra parte que vocês provavelmente Mais querem ver Que são a maioria dos Digimons Que estão presentes aqui hoje no mod Bom, logo de início Vale dizer que eles spawnam normalmente Pelo seu mundo, ó Como dá pra ver aqui, ó Já tem alguns Bearmon Olha que bonitinho Logo aqui do lado também Acho que são Jellymons Exato Gezomon Mano, esse aqui é muito sinistro, véi Mas tá Deixa eu começar a mostrar pra vocês Usando esse comando aqui, Summon E colocando o D Digimod na frente Com dois pontos A gente pode invocar qualquer Digimon presente aqui agora Como por exemplo Esse Yokomon Olha só que bonitinho Também tem aqui pra gente ver Um que todo mundo gosta Greymon Cara, olha que negócio simplesmente lindo, véi Infelizmente ainda não tem O Metal Greymon Nem mesmo o War Greymon Mas temos aqui o Greymon Virus Que é a evolução do Black Agumon E mano, muito, muito lindo também Os modelos aqui desse mod É o que mais tá me conquistando Porque tá lembrando muito o Gabumon E tá muito fiel ao Minecraft, tá ligado? O que deixa muito, muito bonito mesmo Infelizmente a gente ainda não tem o Gabumon Mas por algum motivo A gente já tem o Black Galgamon Que no caso é uma evolução do Galmon Que também não tem aqui no mod Mas olha só Que bonitinho o Black Galgamon, mano Muito, muito bonito mesmo Não é só a versão normal É só a versão Black Mas ainda assim É uma versão muito linda Temos aqui Kabuterimon Extremamente famoso Uma coisa só que eu acho que eles precisam muito mudar aqui, véi É que como dá pra ver O Kabuterimon, véi Pra você que conhece do anime Ele é muito grande Tipo, ele é muito grande mesmo E aqui ele tá meio que do meu tamanho E isso tá meio que errado Porque era pra ele ser muito, muito maior que eu Então uma coisa que eu acredito Que eles vão mudar no futuro, véi É o tamanho do Digimon Se deixarem eles muito maiores Porque sério Um Kabuterimon desse tamanho aqui Não dá não, né? Outro muito famoso A gente tem o Impimon Olha que bonitinho Um pouquinho mais o rosto aqui dele, véi Olha que fofinho ele andando Infelizmente a evolução dele Uma das evoluções no caso Que é o Devimon Ainda não tá presente Mas o Ice Devimon Ele tá presente E olha que lindo esse Ice Devimon, mano Muito, muito bonito mesmo Esse daqui foi um Digimon Que eu mais gostei Do que eu vi até agora Ele tá muito bem detalhado E as mozonas aqui do Devimon Tão muito, muito bem feitas Ah, eu descobri algo aqui, hein, amigos Aquele item Digimon Ele na verdade Não é pra ser dado Caraca, eu errei, véi Mil perdões O item Digimon Ele não é pra ser dado Pro seu Digimon Você coloca ele no chão Aí tu pega o teu Digimon Que tu quer treinar E faz ele bater, tá ligado? Aí sim ele vai treinando Nooo, foi mal, rapaziada Acabei explicando errado ali Aquela parte Mas espero que agora As dúvidas estejam sanadas Foi mal, foi mal mesmo Acabei entendendo errado Mas voltando aqui também Deixa eu aproveitar Que eu já invoquei um E eu vou invocar pra vocês Todos os Digimons bebês Que estão presentes aqui agora A gente tem Um Botamon Outro, né A diferença aqui é que Um pode virar o Black Agumon E o outro Agumon normal Bubimon Outro Bubimon A diferença é que Um vira o Tentomon E outro Kunemon Purimon Jarimon Petitimon Puyomon Dokimon Niyokimon Konomon Kimon Puyomon E Sunamon Meu Deus É uma bagunça Pronto Bem melhor desse jeito Eu vou aproveitar Que estão todos aqui Eu vou digivoluir Todos eles Pra mostrar pra vocês também Eu vou colocar qualquer data Pode ser essa role pack aqui Olha só Estão todos evoluindo Já começou a vir aqui Temos um Tentomonzinho Muito bonitinho Um Sunarizamon Patamon Agumonzinho Dracomon Kunemon Pulsemon Biomon Ah, uma coisa que eu acabei Não falando também Mas os Digimons Que eles podem voar Como o Patamon e a Biomon Você dá shift e clique também A gente recebe mais uma opção Que é a opção de voltar Tem sitting Following E flying Mas no caso É sempre melhor deixar em following Ou em sitting Que senão vai ser difícil Aqui também tem o Gilmon Que ele é muito famoso A gente tem aqui o Lopimon Que é tipo um parente distante lá Um Digimon também Que faz par De protagonista junto com o Gilmon Só que eu vou acabar Não lembrando o nome E aqui a gente tem Outro Gilmonzinho Evoluindo aqui Toda a galera de novo Nós temos Essa tropa Digimon Aqui, véi Dá só uma olhada Temos um Gromon Aqui no meio Outro Gromon Unimon Black Galgamon Só que no caso É o Galgomon Não, tá? Não o Galgomon Não, pera No caso é o Galgomon Não o Galgamon Tem aqui a versão Versão pirata Do Gabiterimon Runemon Que eu achei ele muito bonito Dark Lizardmon Que eu já mostrei Grizzlymon Que eu já mostrei Tortamon também Gotomon Nossa, esse Gotomon Aqui é da hora Demais, véi Olha só Quem tá aqui no meio Lendário Akatorimon, véi Também tem um Ardramon aqui, véi Deixa eu mostrar ali Pra vocês Ó, tá vindo aqui Olha que bicho bonito, mano Uma coisa também Que vale dizer É que caso por algum motivo O seu Digimon Seja derrotado Ele vai voltar Na sua forma base Tá ligado? Então eu derrotei Ele o Dark Lizardmon Ele volta como Botamon Então isso é muito interessante Porque você pelo menos Não vai perder o seu Digimon Ele só vai ser bem enfraquecido Eita, acabou ficando alguém excluído Do bonde aqui, velho Se liga Tadinho dele Tadinho dele, cara Peraí, peraí, peraí Vamos dar também coisa aqui pra ele Aí, ó, virou Impimon E agora indo pra evolução final A gente tem aqui o Bugimon Cara, tinha muito Que seu Devimon Ele é muito mais da hora Que um Bugimon Mas tudo bem Outros Digmons que tem aqui fácil A gente tem Pegasumon Invocando Antes que alguém pergunte Que eu sei que é o Digmon favorito De muita gente Tem sim um Angemon Tá, olha só que bonitinho Que ele tá A linha evolutiva do Vimon Ainda não tá presente Só o Vitramon Que ele pode ser uma opção possível Pro Vimon Mas ele tá aqui De resto, nenhum outro tá Mas confia em mim Tem muito Digmon legal no mod, mano Olha só esse daqui Itens de Admin Se é isso mesmo que você ouviu Aqui no nosso querido mod Digmon Existem algumas coisas Que você não pode conseguir No Survival E elas são, no caso Toda essa parte daqui, ó Da Admin Tab Que no caso é Ataque Drive SP Ataque Drive Defense SP Defense Drive Health Drive E Win Drive Além disso, também temos O Temelite E o Goblimon Bat Esses Drives aqui Como diz o próprio nome Eles servem pra poder aumentar Basicamente até o máximo Qualquer atributo Que tiver escrito Ou seja Eu dei todos os Drives aqui Pro meu Bugimon Então se eu for checar Os atributos dele agora Se liga Ali em Status Estão todos maximizados Em 250 Além disso A gente também tem Essa Goblimon Bat Que eu vou ser bem honesto Pra vocês Eu não sei direito O que ela faz Eu tentei entender Mas mano Eu só não sei Eu achei que ela poderia fazer Alguma coisa E agora Esse Temelite aqui Ele é muito interessante Porque a gente pode usar ele Basicamente Pra poder domesticar Qualquer Digimon do mundo Ou seja Tá vendo esse Golemon? Eu venho aqui Uso o negócio nele E agora Ele já é meu Tá vendo? Ele tá completamente Domesticável Eu posso colocar ele Pra sentar Me seguir E ele vira o meu Digimon Olha que Mano Isso aqui é muito Muito da hora Ó Aqui por exemplo Tem um Namaquemon Posso vir? Dá pra ele Perfeito Agora ele também é meu Digimon Isso daqui funciona Com literalmente Qualquer Digimon Que você encontrar Literalmente qualquer um Ah tem aqui O Ice Devimon Pronto Domestiquei ele também Ah O Limon Domesticado também Mano É muito 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 legal E é um item que serve Muito bem Pra você poder testar direito O mod Tá ligado? Batalhas É amigos Ao contrário dos mods Pokémon Onde as batalhas São completamente Customizadinhas Aqui não mano Ó Por exemplo Eu vou pegar aqui Um Unimon Pra mim Esse Unimon Aqui ele tá me obedecendo Eu vou colocar ele Pra poder lutar Contra outro Digimon Pode ser aqui Esse Namaquemon Se liga As batalhas Elas funcionam Dessa forma aqui ó O Digimon Ele vai andar Até o outro Digimon Que você bateu E a partir disso Eles vão começar a lutar Ó O Limon se aproximou Tá batendo Dá pra ver a vida Deles aqui A diferença né Meu Unimon Infelizmente foi derrotado Ele vira aqui A sua forma inicial E é assim Que é uma batalha Não tem nada muito mágico Não tem um ataque Muito insano É só assim que funciona E antes vocês perguntem Também aqui Sobre estruturas Não Não tem nada Aqui infelizmente Do mod Digimon Nem estruturas Nem dimensões Como por exemplo Digimundo Mas vale lembrar Que véi Esse mod aqui Ele ainda tá em beta Tá em fase de teste Já tem muita coisa Muito legal Então dá pra esperar Que em breve Ele vai ser um dos mods Mais incríveis De anime Já feitos aqui no Minecraft Enfim Link pra vocês jogarem Na descrição E um tchau pra vocês